500 anos e o Brasil evoluiu Hoje o capitão do mato segura um fuzil Reinventaram as regras, puta que pariu Não podemos acertar mais nenhum cível Com menos de 80 tiros E não importa se seus filhos saem pelo banco de trás Passou na frente já e se é culpado tanto faz Meninos sagaz, aqui não tem vez A melanina determina o tempo de xadrez Procedimento padrão para um domingo à tarde Tentem não fazer alarde Afinal é só mais um grito, a bala não arde Assim dizem os forcos racistas que estão por toda parte A máquina de moer, gente Tem prazer os seus soldados, todos, todos bem armados pra nos combinar E nada é diferente Que a escravidão nos trouxe da chibata Do cabresto a nos humilhar A indústria que sempre humilha Este país não é para amadores Tá mais prodiadores e covardes de plantão Alienados e reacionários Escória, fascista que destrói a nação Racistas, machistas, homofóbicos Psicopatas, surdos e sem visão Inconsciente e coletivo Que fiz em nosso próprio coração Enquanto o banco te sufoca A mídia te sufoca A igreja te sufoca O Estado te sufoca O vírus te sufoca O Covid te sufoca A polícia te sufoca No chão Em qualquer asfalto Sou mais um preto Virando estatística Da branquitude e covalência De um país genocida De um país genocida De um país genocida Vem trazer os seus soldados, todos, todos bem armados pra nos dominar E nada é diferente Quer escravidão nos frances da chibata, do cabra, escoa, nos humilhar A máquina de moer, gente Vem trazer os seus soldados, todos, todos bem armados pra nos dominar E nada é diferente Não mudou nada Quer escravidão nos frances da chibata, do cabra, escoa, nos humilhar A máquina de moer, humilhar Sem desistir, sim, vou resistir Não anda o solo, se Deus me guiará Sei que alerta, é preciso sempre estar Senão meu corpo no chão amanhecerá Não temos mais tempo pra perder Abra os olhos, comece a perceber Desperta, liberta Não queira pagar pra ver Não queira pagar pra ver Não tem mais tempo pra perder